Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso grupo de estudos em tilapicultura. Hoje nós vamos receber o palestrante professor Guilherme Campos. Ele é médico veterinário pela PUC Minas, especialista em higiene e tecnologia de produtos de origem animal, mestre e doutor em ciência animal pela UFMG e atualmente é docente na UFMG e no INFA. Ele vai ministrar a palestra do panorama da resistência antibacteriana em patógenos de animais aquáticos. Nós agradecemos a sua disponibilidade em palestrar aqui para a gente e fique à vontade. E Karen, a todos aqui presentes no grupo, é um prazer estar aqui para falar um pouco dessa área, né? que eu tenho trabalhado desde que eu entrei aqui na UFMG em 2019. Então, vou passar nos slides, vou comentando um pouco aqui. Qualquer erro, aí vocês me avisam, tá bom? A partir de agora eu não vejo vocês. Então, como a Karen disse, o que eu precisava comentar com vocês, dentro de um tema aí que pudesse abordar um pouquinho da tilapicultura, visto que eu trabalho muito mais hoje com espécies nativas e peixes ornamentais, é colocar o que a gente está encontrando de resistência, né? Com relação às bactérias, aos antibióticos que a gente utiliza, dessas bactérias, qual antibiótico ela está atuando, qual que ela é eficaz ou qual que ela é resistente? E aqui é muito mais importante dimensionar quais realmente estão sendo detectados como resistentes. Então, deixa eu colocar o computador aqui. Nesse sentido, a gente sempre começa, né, falando com relação à nossa agricultura. Todos nós, especialmente aqui do grupo, né, sabem o tanto que está em expansão a produção de organismos aquáticos no país, especialmente a produção de peixes, e que a tilapicultura é o forte, né, no nosso país, a produção. E só que quando a gente pensa nessa produção em expansão que está ao setor, a gente precisa preocupar muito também com relação ao aparecimento de doenças infecciosas. Como é que a gente pensa? Olha, eu tenho uma produção onde eu tenho uma área mínima com menor quantidade de animais, e se eu não tomar todo o devido cuidado com relação a aspectos de qualidade de água, se o manejo que eu estou fazendo correto, né, se a densidade estocástica que eu estou utilizando também está aquém do que seria necessário, o aparecimento ou a possibilidade daquele animal estar debilitado, e bactérias que possam estar presentes no ambiente aquático, ou alguma outra que foi introduzida, ela pode, infelizmente, manifestar no maior número de animais naquela produção. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. E dentro das doenças infecciosas, que a gente considerando, né, bactérias, vírus, e no caso, alguns agentes fúngicos, né, homicetos, destacam como mais impactante para a produção de peixes as infecções bacterianas. E aí, quando a gente fala em infecções bacterianas e animais aquáticos, eu sei que vocês já tiveram algumas palestras dentro do grupo do estudo de vocês, onde fala um pouco com relação aos principais agentes bacterianos. Aqui a gente só reforça um pouco desse ponto também. Então, a gente tem aqui, ó, as bactérias, quando a gente fala de causadores de doença em animais aquáticos, ele tende a pertencer à microbiota normal da água. Então, pode ser, igual eu comento com o pessoal em sala de aula, a água que eu estou bebendo aqui tem uma aeromonas, pode ser que tenha uma favo. Então, porque são bactérias que estão naquele ambiente aquático de forma normal, e ele pode ou não causar doença nesses animais. E quando a gente pensa nessas doenças bacterianas, a gente pensa principalmente quando está associado a erro de manejo e fator estressante. Então, animal debilitado. Esse animal estando debilitado, aquela bactéria que está lá no ambiente aquático, pode ser que tenha capacidade de infectar e causar doença no animal aquático. Aí, um ponto importante para a gente mencionar é que, quando a gente fala em bactérias, a gente acredita que parte dela, vou colocar assim, grande maioria, como eu listei aqui, tende a ser patógeno secundário. O que é isso? Ele não é realmente o causador da doença daquele animal. Ele aproveitou que o animal está estressado e entra e causa algum quadro clínico no animal. Outro ponto, pode ser também, ah, o ambiente tem muito parasita e o peixe está muito parasitado. Esse parasita pode abrir uma porta de entrada, né, para que a bactéria consiga entrar e acessar as vísceras do animal, por exemplo. No caso das bactérias, a gente preocupa muito por quê? Ele causa impacto econômico na produção. Por quê? Tende a causar uma alta taxa de mortalidade, o produtor tende a tentar gastar mais, no sentido de que, ah, está tendo mortalidade, eu vou usar algum produto farmacológico para eu tentar tratar, para tentar reduzir a minha mortalidade, ele pode estar tentando tratar também e, com isso, há animal que deveria ganhar tanto X de peso ao final lá dos seis meses, por exemplo, não consegue, então ele vai ficar mais tempo na produção, então eu posso gastar mais com a alimentação desse animal. Então, tudo isso está relacionado a esse impacto. Então, aqui eu coloco, alta taxa de mortalidade que tende realmente estar associado. E quando a gente pensa em tratamento, eu sempre coloco e falo nas aulas com os alunos que ele tende a ser difícil e pouco eficaz. Em que sentido? Onde hoje nós já temos, primeiro, né, nós temos poucas bases farmacológicas utilizadas para o tratamento de doenças bacterianas em peixe. Então, poucas, que eu comento um pouco mais na frente. E além de ser poucas, a gente já tem o relato na literatura dessa resistência das bactérias ao uso desses antibióticos. E aí a gente sempre coloca, só medidas profiláticas devem ser tomadas pelo produtor. De forma que o quê? Tudo que eu puder fazer para melhorar meu ambiente, né, melhorando a qualidade de água, melhorar a fonte do alimento do animal sendo de boa qualidade e que atenda à especificidade daquele tamanho, à idade do peixe, já ajuda em muito nisso. Então, evitar animal que fique estressado, evitar manejo exagerado desses animais é importante. E aí, quando a gente passa as bactérias de importância na piscicultura, o que a gente tem é aquelas oportunidades, como eu mencionei, que aproveita o animal estar estressado para conseguir colonizar e depois infectar e causar, aparecer a manifestação clínica da doença no animal. e aquelas que realmente podem só de estar naquele ambiente e conseguir entrar no animal, ela vai causar doença. Então, aqui é um exemplo, né, de uma manifestação de uma doença bacteriana em tilápia, onde vocês conseguem observar aqui um animal com um aumento do olho, né, então a gente chama de esofitalmia. E além dessa esofitalmia aqui, a gente vê um pouquinho de opacidade na córnea desse animal. E dentro dessas bactérias, que a gente tem uma preocupação muito grande com relação às bactérias grã-negativas, todas essas listadas aqui, Aeromonas, Eduardo Zella, Flavo e Francisella orientales, vocês do grupo de estudo, provavelmente tem muito mais conhecimento, falando muito mais com relação à Francisella orientales, pelo impacto que ela causa na tilapicultura também. E, no caso, as bactérias grã-positivas também têm sido encontradas, né, e têm sido preocupantes atualmente. No nosso país, o streptococcus é o que tende a ocorrer com uma maior frequência. Nós temos o aparecimento recente, em 2020 para cá, de uma espécie de lactococcus que tem acometido e causando muita mortalidade também. E, no caso das trutas, a gente tem uma doença causada pela veicela trut, também impactante no nosso país. E aí, quando a gente fala dessas principais doenças, a gente precisa preocupar como eu posso fazer o controle dessas bacteriores. E a principal forma desse controle é tentar utilizar um antibacteriano. Então, é a medida que, igual a qualquer equipe, é mais frequentemente utilizada, e a principal forma de administração é via oral. Então, se eu falasse assim, ah, como eu faço tratamento de doença bacteriana em peixe? Antibiótico por via oral. Adicionado, então, o antibiótico na ração. Essa é a principal forma que a gente tem, tá? Existe possibilidade de fazer a administração do antibiótico de forma injetável? Existe. Mas pode ser realizada especialmente para animal, que a gente fala que tem o maior valor zootécnico, né? Então, reprodutores é uma possibilidade. Onde a gente tem o peso daquele peixe e durante o período estipulado em bula, de forma que eu posso controlar. Claro, eu vou estar tratando o animal, mas de forma mais acurada. Eu garanto que ele está recebendo aquela concentração do medicamento. Existe outra forma também, que é a via banho. Mas a via banho a gente já utiliza bem pouco, porque uma coisa é você colocar o peixe e começar, tirei ele lá do meu tanque rede, eu tirei do meu viveiro, coloquei uma caixa d'água, ou o que a gente chama uma área de quarentenário, eu deixo um tempo lá no antibiótico, para depois eu voltar ali para o meu tanque. Só que, quando eu faço isso com o primeiro grupo, ele recebe a água limpa, bonitinha. Aí, quando vai chegar mais para frente, aquela água já está suja, o antibiótico pode nem ter uma eficácia tão boa, mas... Então, a maneira mais comum para a gente conseguir fazer essa administração ainda, realmente, é o via oral. Aí, quando a gente fala em relação Brasil, a gente tem duas bases sendo utilizadas, né? base permitida para o tratamento. Então, segundo o Ministério Popular da Agricultura, tanto o Fofenicol como a Oxitetaciclina podem ser utilizadas para o tratamento de doenças em peixe de produção. Quando a gente fala desses dois medicamentos, o que a gente tem de recomendação em bula é, aqui, dois exemplos para vocês, né? O produto, o Aquaflor, que é a base, o Fofenicol, e o TM700, que é a base, a Oxitetaciclina. Quando a gente vê na bula desses medicamentos, vocês veem aqui, ó, no caso, o Aquaflor, ele pode ser utilizado para tilápias e híbridos e para tuduras. Então, a gente não tem para outra espécie, no caso dos surubins aqui da vida, os pacamãs, os tambaquis, a gente não tem aqui uma recomendação de bula para ele. E, além disso, quando é recomendado para uma determinada espécie, vocês veem qual é a bactéria, qual doença que ele é utilizado. Então, para tilápia, o Aquaflor é utilizado para aeromonas, né? É independente da espécie, e Streptococcus agalate. Enquanto que, para truta, o Aquaflor é utilizado para, contra, e esse inerruc. Quando a gente vai para o TM700, vocês veem que a recomendação de uso dele vai para os bavios, os surubins da vida, para aeromonas e pseudomonas, que não é muito comum, tá, gente? Identificação de pseudomonas como agente causador de doença, pelo menos as nossas espécies, e na experiência do nosso laboratório aqui em Minas Gerais e do laboratório lá de Manaus, tá bom? E, no caso de salmonídeos, diferentes espécies aqui também, mas especialmente aeromonas, né? Então, vocês veem, olha, a gente tem poucas bases farmacológicas permitidas, e, além disso, elas não estão disponíveis para todas as espécies de animais aquáticos. A indicação, lá, tilapia e truta, ou, no caso aqui também, bagres e salmonídeos, trutas aqui no meio também, né? Então, a gente precisa, o respaldo é, são bases farmacológicas que podem ser utilizadas no tratamento e psicultura. Agora, será que o Aquaflor e o TM700 é ou não, como eu vou falar, seguro para o uso em tambaqui? É ou não seguro para o uso em pirarucu ou matricham? Então, isso a gente tem tentado fazer trabalhos, tanto aqui em Minas Gerais, como no estado do Amazonas, para verificar essa possibilidade de fazer com que o flófenicol, né, e a oxiteto ciclínico possam ser utilizadas também nessas outras espécies nativas, de forma que eles possam colocá-la na bula, que também pode ser utilizada para essas espécies. Um ponto importante para colocar aqui, nos últimos três anos, tem uma empresa que também está comercializando, um produto que se chama Aurotrim, tá? E esse Aurotrim, ele é uma combinação de sulfa com um tipo de tetaciclina, tá? Tem mais uma base farmacológica que eu não estou lembrando aqui, mas é uma combinação de três antibióticos. Eu procurei no Sindan se ele realmente já está permitido para o uso em peixes e não encontrei essa permissão. Contudo, na bula desse medicamento, está lá bem claro, assim, olha, tal concentração pode ser usada para tratamento de aeromonas, tal concentração pode ser utilizada para tratamento de flávio e de francesela, tá? Então, tem essa possibilidade. E uma das coisas que a gente tem observado também recentemente, e quem viajou com a gente lá em Alfinas, o APA, no semestre passado, verificaram que lá, por controle de franceselose, eles têm utilizado um outro antibiótico, que também não é permitido pela legislação vigente, né? Que é a inofluxacina. Por causa que, ah, já foi mencionado que ela tem uma efetividade contra a francesela orientalis. E aí eu mostro para vocês um pouco desses testes também. Agora, quando a gente pensa nesse controle das bacteriós, o importante é como a gente vai fazer essa avaliação da eficácia do antibiótico. Então, eu posso fazer tanto o estudo in vitro, que é estudo no laboratório, como eu posso fazer o estudo diretamente no animal. A palestra de hoje, a gente está pensando, pensando, né? A gente vai colocar para vocês os principais estudos in vitro que foram realizados no nosso país, de forma que a gente tenha uma noção do que tem de resistência ou não. E como que seriam esses estudos in vitro? O mais comum, que provavelmente vocês já podem ter escutado falar, é o antibiograma. É um método onde hoje a gente realiza de acordo com normas internacionais, tá? Então, uma da forma que eu faço aqui no laboratório, qualquer outro laboratório do país ou fora do país, desde que siga essa regulamentação, tá ok. E o que consiste isso? Vocês veem aqui uma placa, né, com meio de cultivo, existe um meio de cultivo padrão, chamado milerinto, e cada um desses pontos brancos que vocês veem aqui é um disco contendo concentração definida de antibiótico. Então, cada um desses aqui são antibióticos diferentes e com concentrações diferentes. E vocês conseguem ver se há o todo que está em volta, onde tudo isso que está aqui em bege seria o crescimento da bactéria. E onde está transparente aqui seria a ação desse antibiótico sobre a bactéria. Então, para a gente determinar se aquele antibiótico é eficaz contra uma determinada bactéria, a gente precisa mensurar esse halo todo que vocês estão vendo aqui. Eu coloco essa foto para exemplificar, porque se a gente fosse falar que ter a presença do halo significa que ele é sensível, aqui a gente apontaria este aqui como resistente, este aqui como resistente. e vocês poderiam falar inclusive que este outro aqui e este aqui poderia ser considerado intermediário, então tomar muito cuidado no uso desses antibióticos, enquanto que os demais podem ser considerados sensíveis, né? Só que aí entra um detalhe, nos nossos, nas nossas amostras de animais aquáticos, a gente não pode fazer essa referência apenas pela presença desse halo, a gente precisa fazer uma avaliação melhor, em que sentido? Eu preciso verificar, já existe para determinada espécie o que ele é considerado sensível ou resistente? E a partir de quantos milímetros desse halo eu considero ele como sensível ou resistente? Que pode ser, dependendo do que tiver descrito na literatura e nessa norma internacional que eu comentei com vocês, pode ser que o tamanho desse halo aqui, para esse antibiótico, ele seja considerado sensível, e pode ser que para esse halo ele poderia ser considerado resistente, tá? Então a gente precisa dessa comparação com essa regulamentação direitinho. Uma outra forma da gente fazer essa avaliação é conhecido como concentração inibitória mínima ou também concentração bactericida mínima, onde vocês veem aqui nessa figura onde eu tenho antibiótico em diferentes concentrações, então vou colocar, deixa eu falar com vocês esse mesmo número aqui, como se cada uma dessas unidades fosse a concentração do antibiótico. Então eu pego o meio de cutivo, que é esse aqui bonitinho, meio amarelado que vocês estão vendo aqui, e coloco as concentrações, então aqui um, dois, até chegar ao 256 do antibiótico. E em todos esses aqui eu vou colocar uma quantidade padrão de bactéria. Depois de um determinado período de tempo, que aí também varia de acordo com a bactéria que vai ser estudada, a gente vai começar a ver que ela está um pouco mais turvo, e esse mais turvo aqui está mostrado para vocês com essas linhas vermelhas tudo aqui. Então é um método visual de identificação. Quando eu não observo mais que há uma turbidez nesse meu meio de cultivo aqui, eu considero como concentração inibitória mínima, ou seja, nessa concentração de 64 de um determinado antibiótico, eu não vejo nada, eu não percebo que tem bactéria aqui, porque o meio está da mesma cor, ele não está curvo. Então, essa concentração é suficiente para inibir o crescimento da bactéria. Mas aí, quando eu falo, ah, realmente não tem bactéria nenhuma aqui, não é possível afirmar isso, eu preciso fazer o quê? Pegar cada um desses pocinhos aqui do 64, 128, 256, fazer o plaqueamento, né, eu pego esse aqui, coloco em uma placa, sem esses antibióticos aqui, e verifico se tem ou não crescimento da bactéria, que é o que a gente chama de concentração bactericida. Uma coisa é, ele inibir o crescimento, então a gente não vê a multiplicação da bactéria, mas ela pode estar ali quietinha, né? Outra é, quando a gente verifica e ela acaba, infelizmente, não crescendo, então ela morre, que aí no caso é o efeito bactericida. Mas são duas metodologias, tanto o antibiograma como a concentração inibitória mínima, é possível de ser resolvido, visualizado, qual é resistente e qual que não é. Nesse caso aqui, a gente tem no antibiograma um teste mais qualitativo, tá? Que eu falo se é sensível ou não é a determinado antibiótico, enquanto que na concentração inibitória mínima, eu consigo quantificar qual que é aquela concentração que vai ser efetiva ou não para a ação direta naquela bactéria. Então, o método qualitativo e o outro quantitativo. E aí eu coloco aqui, determinação de sensibilidade de patógeno em peixe, ou antibiótico, é complicado devido à ausência de valores de referência. Isso aqui é importante mencionar porque, quando a gente faz uma avaliação do antibiograma ou pesquisa alguma coisa de antibiograma, a gente tem muitos dados relacionados a mamíferos, né? Então, existe até tabelas onde a gente fala assim, esse halo que eu estou mensurando aqui é sensível, mas quando a gente verifica com uma tabela de mamíferos. Agora, quando a gente passa para animais aquáticos, a gente não tem tanto essas referências assim. Nós temos no nosso laboratório hoje, o manual, que é esse que eu falei com vocês, de referência internacional, CLSI, onde ele preconiza alguns pontos, alguns valores de referência para algumas bactérias. Então, lá tem para hormonas, hidrófila, tem para fábio, bactéria, pulminária, mas mesmo assim não tem, só colocando antibiograma e mic, tem alguns que só tem valores para antibiograma, outros que tem valores só para o mic, outros que tem para os dois, mas mesmo assim não atende todas as nossas demandas dos patógenos que a gente tem encontrado na rotina do laboratório. E uma forma para a gente tentar resolver isso é a realização do cálculo de ponto de corte epidemiológico. O que seria isso? Ah, eu tenho um número amostral de bactérias que foi isolado de diferentes espécies de peixes ou eu posso ter isolado 100 amostras de tilápias e a partir, é uma mesma espécie bacteriana e a partir disso o que eu faço? Olha, fiz o teste do antibiograma e a partir do teste do antibiograma para o Flophenicol, por exemplo, todo mundo apresentou um halo maior ou igual a 30, por exemplo. E aí, aquelas que deram um halo um pouco menor, né, a gente pode considerar eles, ah, esse aqui pode ser sensível, mas aqui vocês veem que quando eu coloco aqui esse ponto de corte validado por método estatístico, é de forma que eu preciso verificar se aquele comportamento de sensibilidade ao antibiótico, ele consegue apresentar o que a gente chama de curva de Gauss, que você já viu, de normalidade, então a gente precisa verificar se tem isso, se tem uma variação muito grande entre eles, um desvio padrão entre os isolados, aí a gente fica na dúvida se pode considerar esse ponto de corte epidemiológico ou não, tá? Mas por que que eu tô colocando isso aqui pra vocês e falando isso aqui pra vocês? Porque alguns dos trabalhos que eu vou demonstrar, eles fizeram, eles calcularam esse ponto de corte epidemiológico de forma que ele pudesse falar, se olha, para esse determinado patógeno é sensível ou resistente. O termo que utiliza nesses casos, gente, quando a gente coloca aqui, é selvagem e não selvagem, tá? Só que o que que a gente coloca pra ficar mais fácil o entendimento? O selvagem é aquele que tem o fenótipo, ele é realmente considerado sensível para aquela droga e o não selvagem, aquele que apresentou uma resistência, tá? E aí, aqui agora, eu coloco pra vocês dessas publicações que a gente tem de estudo in vitro e com amostras no nosso país, tá? Então, peromonas, que é uma bactéria comum de identificar em animais aquáticos no nosso país, né, pelo comportamento dela, ser presente no ambiente aquático, né, que eu vi, ela está presente nesse ambiente aquático e a capacidade dela de infectar diferentes espécies de peixe, de causar problemas sérios em espécies, hoje a gente considera um tilápio muito suscetível a ela também, mas também aqui tem aparecido muito, infelizmente. E aqui mostrando pra vocês alguns sinais clínicos relacionados a aeromônus, então a gente tem aqui um pintado onde a gente observa áreas hemorrágicas aqui próximo da boca, um halo hiperêmico aqui no olho desse animal, aqui na dadeira do sal com área hemorrágica também, nesse piracanjubo uma área que aconteceu de ulceração aqui, com uma área bem hemorrágica em volta, uma área outra hemorrágica aqui próximo ao penducuta na ladeira caudal, e esse pacô vocês veem como ele está bem hemorrágico. com relação a tilápia, alguns pontos de trabalhos que já tem mostrado isolamento de aeromônus, então a área de escamação pode ser encontrada, a área de hemorragia também, só pra diferenciar que não é lesão, tá bom gente, esse aqui é um método de eutanásia que foi utilizado no passado para esses animais aqui, animal cometido, quando a gente olha aqui no caso o fígado, vocês conseguem ver vários pontos hemorrágicos no fígado, e aqui algumas áreas vermelhas também no tegumento da tilápia, essa parte aqui e essa outra aqui especialmente. E quando a gente fala em aeromônus, então tem um trabalho que foi conduzido no laboratório por esses autores aqui, né, então muitos dos trabalhos que eu vou colocar para vocês realmente é do grupo do nosso laboratório, seja do professor Henrique, seja do professor Carlos, tá, ou os dois associados também, onde foi feita essa avaliação. Então, vocês veem aqui, ó, no caso, avaliação do padrão de resistência para flofenicol e biciclomicina para amostras de aeromonas. Então, aqui, esses autores pegaram do ano de 118 amostras de aeromonas, isolados dos animais dos peixes, né, e fizeram tanto o antibiograma como o MIG. E aí, como eu comentei, nesse trabalho é um número bom, 108 amostras, e dessas 108 amostras, eles conseguiram calcular o ponto de corte epidemiológico para tanto o flofenicol como o biciclomicina, tá bom? Então, vocês veem que esses valores é considerado sensível para flofenicol tudo que for menor ou igual a 4 miligramas e para a biciclomicina tudo que for igual ou menor a 6.25. No caso do flofenicol só foi feito o antibiograma, né, para ele foi feito o antibiograma e tudo que foi considerado maior ou igual a 23 foi considerado sensível. No caso aqui não foi feito o antibiograma na época e eu acredito pela dificuldade de ter esse antibiótico em disco para fazer esse teste, tá bom? E aqui eu mostro para vocês o resultado do trabalho. Então, aqui no eixo Y a gente tem os valores com relação à concentração inibitória mínima, igual vocês veem aqui, tá bom? e no caso aqui para o flofenicol, tá bom? E aqui embaixo a gente tem com relação ao diâmetro do halo de inibição no eixo X. E vocês veem que a gente consegue traçar uma linha aqui considerando o que é sensível e o que é resistente. Aí vou colocar aqui para vocês verem de novo. Tudo que foi igual a 23 para o flofenicol ele é considerado sensível. Então, tudo isso aqui, tudo isso aqui para cá é considerado sensível. e tudo isso aqui para trás é considerado resistente. Da mesma forma que, ó, no caso do MIC, tudo que for concentração menor igual a 4, que é essa linha toda para baixo aqui, é considerado sensível e tudo que for daqui para cima é considerado resistente. Então, a gente tem em relação a esses dois dados aqui, que dois isolados são preocupantes com relação ao flofenicol, tá? Então, um, ele é considerado resistente tanto por MIC como o antibiograma, enquanto o outro é só considerado resistente com relação ao MIC. Tá? Então, essa forma que a gente faz a leitura e algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, vocês vão perceber assim também. No caso do outro patógeno, isso aqui a gente está colocando de forma temporal, tá, gente? Então, o primeiro trabalho do laboratório foi com aeromonas móveis, e o segundo nessa linha de trabalho foi veicela truta, que na época era conhecido como veicela 7 ou só veicela SP, né? Recentemente que ela teve essa alteração da nomenclatura. Ele é considerado um patógeno bem importante, né? E é considerado emergente por ter causado surtos recentes no mundo e, nesse caso, ele causa altas mortalidades e acomete trutas arco-íris. Então, mesmo colocando aqui a piscicultura mundial, a gente tem ele relacionado a surtos no Brasil, Estados Unidos, China, e o último que eu vi foi México. Então, esses quatro países, todas as trutas susceptíveis ao aparecimento desse agente bacteriano. E os principais sinais que nos associam, que vocês podem ver aqui, ó, animal com esofitalmia, tá? Tanto esse como esse outro aqui, esse aqui também está tendo. Áreas hemorrágicas podem ser observados, um aumento do volume aqui da cavidade celomática também, alguns animais a gente conseguiu observar, inclusive prolapso anal, e, no caso, algumas vistas podem estar hemorrágicas também, e aqui é uma coisa que chamou muita atenção para a gente, a musculatura, como está toda hemorrágica no quadro desses animais acometidos por veicela. e aí, entrando na nossa parte com relação à resistência, esses autores fizeram essa avaliação, né, além de relatar o surto numa parte do trabalho, eles fizeram a avaliação de 77 isolados com relação a teste do antibiograma. Então, nesse trabalho, eles fizeram a avaliação de cinco antibióticos, o flofenicol, a nofloxacina, a oxetociclina, eritromicina e açufa. Mas mostrando para vocês com relação a esses quatro aqui primeiro, vocês veem que aqui no eixo Y são números de isolados que apresentaram aquela quantidade que está aqui no eixo X com relação ao diâmetro do halo de inibição. Então, vocês veem que, por exemplo, esse que apresentou um halo de 18 em torno de dois isolados, e assim a gente faz a leitura. E quando é feita a... o cálculo do ponto de corte epidemiológico, que é essa linha preta menorzinha que vocês conseguem ver, verificaram que para ser considerado aqui resistente tudo abaixo de 16. Então, a gente não vê nada aqui com relação ao flofenicol. No caso da nofloxacina, aqui tem, provavelmente, tem todo de cinco mais ou menos aqui, alguns que a gente não tinha crescimento, né? Com relação a... Nem cinco, né? Na verdade, o menor halo que a gente consegue observar é seis. Então, aqui deve estar provavelmente entre oito e nove, mais ou menos, tá? Então, vou colocar como se fosse oito aqui. Tudo que tivesse abaixo de oito aqui foi considerado, então, resistente. Então, provavelmente, zero a cinco, provavelmente, três isolados aqui tem esse percentual de resistência. Com relação ao oxitetociclino, aqui tem um isolado, considerado resistente, e aqui eritromicina também um isolado, considerado resistente. Então, isso aqui marcando para vocês que são isolados, considerados preocupantes, então. Então, para esses antibióticos testados, a gente já tem bactéria considerada resistente a elas. E aí, ficou faltando a sulfa, e a sulfa está aqui. Todos os isolados testados foram considerados resistentes. Então, sulfa não é uma opção para a gente tratar leicelose em todas. E aí, a gente passa para o outro patógeno, no caso da streptococcus ini, que também é um causador da streptococose que acomete peixes, e acomete também as nossas tilápias aqui no país. Ele também está relacionado com a 4-sepsemia e meningocifalite, nas diferentes espécies, mas aqui no país hoje a gente tem especialmente tilápia e pintado da Amazônia com o relato dele. Mortalidade varia entre 30% e 50%, hoje tem até reduzido mais do que isso, e ele é considerado um entrave sanitário justamente pelo impacto que ele causava muito quando ele entra numa propriedade. E ele é considerado também hoje uma doença ocupacional. Se eu tiver um peixe que infelizmente tiver com a bactéria e eu vou manipular sem nenhuma proteção, nenhum EPI, e eu tenho alguma lesão na pele e entra em contato, vocês que já já mexeram com tilápia aqui, sabem que se tomar cuidado, a gente acaba espetando um pouco a mão com a nadadeira, especialmente o do sal, então ali pode ser uma fonte de entrada da bactéria, mas geralmente fica localizado essa local de infecção, não tem espalhamento, não tem nenhum relato de causando doença neurológica em seres humanos, pelo menos nada que eu tenho lido recentemente, é mais uma celulite, uma inflamação na região onde teve a entrada da bactéria mesmo. E os sinais clínicos, como é uma bactéria que tende a acometer sistema nervoso, a gente vai observar esse quadro de incoordenação no corpo d'água, natação errática, e alguns ovos a gente pode ver aumentado de tamanho, como esse baço aqui, por exemplo. E aí, nesse trabalho publicado aqui em 2012, no laboratório com relação a estreptocococine, o que foi feito com relação à avaliação de resistência? Sete isolados apenas, né, na época não era tão comum o isolamento dele, mas desses sete isolados foi realizado tanto o antibiograma como o MIC. Do antibiograma, eles perceberam que os isolados apresentavam um halo de inibição entre 28 e 32, tá, então um halo considerado até aparentemente alto. para eles, né, e com relação a MIC, eles viram que estava entre concentração de 1 a 8 miligramas por ml. E aí, para aqueles autores, quando fizeram essa avaliação considerando o flofenicol, eles disseram que para estreptocococine, todos aqueles, observando esses valores, foram considerados, então, sensíveis. Então, para a INI, a gente poderia utilizar o flofenicol para o tratamento. e aí a gente tem outra estreptococos que é importante no país e porque ela comete muito, desde ao longo do ano, ela comete bastante tilápias aqui, especialmente durante o verão, mas a gente tem encontrado ela em diferentes meses do ano, não tem mais aquele período de sazonalidade, onde é só verão que a gente encontrava, então, ao longo do ano, a gente observa ela também. e ela é impactante no sentido também de causar alta taxa de mortalidade, redução da performance produtiva e aumento do custo de produção. Esse a gente sabe de muito relato de produtores fazendo uso, né, de fármacos para tentar resolver esse quadro de mortalidade. E assim como o INI, que eu comentei, ele também causa cebcemia e minimicefalite. Os principais sinais clínicos associados, como vocês conseguem ver aqui, essa nadadeira hemorrágica no animal, vocês veem que ele está um pouquinho mais redondinho aqui, então, tinha peixe com uma média cavidade celomática também, opacidade de córnea, essas lesões hemorrágicas aqui próximo à nadadeira dorsal, no tegumento, próximo à nadadeira dorsal, e o animal com desorientado dentro do corpo d'água, né, então, ele não consegue manter esse equilíbrio lá. E com relação a estreptococcus agalate, que é o mais comum, como eu mencionei, a gente tem dois trabalhos que fazem avaliação disso, primeiro, utilizando a oxitetaciclina, tá, nesse caso, o que a gente foi feito, 29 isolados, desses 29 isolados estreptococcus agalate, a gente viu que com a utilização do antibiograma e do MIC, a gente tinha um percentual importante aqui. De novo, para vocês verem aqui, com relação ao alo, tinha inibição, tudo que for considerado maior ou igual a 28, foi considerado sensível, tudo abaixo, considerado resistente. Da mesma forma com o MIC, tudo abaixo de 0,95, considerado sensível, e aqui, tudo acima, considerado resistente. E aí, a gente vê que para, no caso, a oxitetaciclina, a gente tem já dois isolados considerados resistentes. um ponto importante que não faz parte aqui da nossa palestra, que é só verificar bactérias consideradas resistentes, é que, nesse caso aqui, a utilização da oxitetaciclina induziu o estado de portador, ou seja, eu faço o tratamento, durante o tratamento tem uma redução da mortalidade, mas, após cessar o tratamento, a gente vê que o peixe ainda possui bactéria dentro do seu organismo, especialmente no cérebro e rim. E se não tomar cuidado, se tiver um outro fator estressante, esse peixe pode voltar a manifestar o quadro clínico, tá? E o segundo trabalho com relação a estreptococcus agalacti foi com relação ao uso do flofenicol. Então, um trabalho mais recente, né, de 2018, onde foi considerado 100 isolados de estreptococcus agalacti, desses 100 isolados foi realizado só o NIC. E aqui, para vocês terem noção com relação aos valores de MIC, o que a gente teve foi, né, variando, então vocês veem aqui alguns que tiveram valor de 16 microgramas, outros 0,25. E aqui, vocês conseguem observar que, se a gente considera, e foi calculado no trabalho o valor de 4, como sendo tudo abaixo de 4 considerado como sensível, a gente tem 4 isolados que foram considerados resistentes ao uso do flofenicol. E, da mesma forma, tá, no caso do flofenicol aqui, nesse trabalho, os autores também conseguiram demonstrar que o flofenicol também induzia estado de portador. Então, para estreptococcus agalacti, o uso de oxitetociclina e o flofenicol, que são os recomendados, ele tem uma ação que protege no momento. Se o organismo do peixe não conseguir debelar aquela infecção, infelizmente, pode manifestar novamente. Infelizmente. E aí, eu coloco para vocês aqui, só mudando um pouquinho, estreptococcus agalacti, só que sorotipo 3. Aconteceu no final de 2016, o aparecimento de um outro tipo de estreptococcus agalacti de fazenda que era vacinada contra o sorotipo B, que estão todos esses dois que eu falei para vocês dos trabalhos anteriores, tá? Então, o que que aconteceu? Peixe vacinado morrendo, tem, essa bactéria tem que ser diferente, e eles verificaram que realmente era um grupo genético considerado diferente do que estava circulando no país. Então, essa entrou. E quando a gente fala com relação a esse sorotipo 3, e vocês veem aqui no título, emergência de uma bactéria multiresistente e virulenta em peixes. E aí, nesse sentido, o foi feito isolamento de diferentes amostras, né, mas foram seis surtos diferentes, e desses seis surtos diferentes foi selecionado um isolado de cada um dos surtos. E esses isolados, então, foram submetidos ao teste do antibiograma. E aí, os autores fizeram apresentar essa tabela, igual vocês conseguem ver aqui, onde o que eles chamam de sensível e resistente. Então, tudo que está essa aqui, ele considera sensível e essa resistente. Para vocês verem, para ficar bem mais fácil a visualização, eu deixei marcado em vermelho aqui. Então, todos os seis isolados aqui, os seis diferentes surtos, o que que aconteceu? Eles apresentaram o mesmo perfil de resistência antibiótica. E aqui, vocês veem, olha, ele é resistente a um grupo, ao segundo grupo, ao terceiro grupo, graças a Deus aqui, o Florefinicol foi todo mundo sensível, ainda bem, né? Há um outro grupo aqui e o outro. Então, a gente considera aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Ele foi considerado resistente a cinco bases farmacológicas diferentes. Por ser considerado, grupos farmacológicos diferentes, por ser considerado resistente, a gente considera ou chama ele de bactéria multiresistente. Então, ele é resistente a várias drogas. e isso é muito ruim, porque, ah, eu preciso usar algum medicamento e pode não funcionar. Dentro das nossas expectativas, a Oxy não foi feito, né, no trabalho, eles usaram a tetraciclina, que faz parte do mesmo grupo farmacológico, e com relação a tetraciclina, infelizmente, não adianta usar para sorotipo 3. Mas o Florefinicol ainda é uma solução viável para se tentar esse tratamento. E aí, um outro ponto, aqueles dados, todos mostrando para vocês, de isolados de lábia. E aqui, a gente tem uma outra estreptococose que também aconteceu em estribir. Todas as três espécies, né, a Galactis, Galactis e o In. Aqui, só para vocês verem com relação ao sinal clínico granuloma, aqui na cabeça desses pintados, tá bom? formando uma área onde tinha concentração dessa bactéria. No caso aqui do desgalactis, esse ponto branco que vocês conseguem observar aqui, era um abscesso que estava ali no pendúculo caudal do pintado. E no caso do In, a gente só conseguiu observar no animal, nesse caso aqui, infectado experimentalmente, uma opacidade de córnea. E aí, nesse sentido, a gente também avaliou isolados, obtidos desses animais, né, do que a gente chama de pintado da Amazônia e fez o teste, são 15 isolados, e fizemos o teste do antibiograma. Nesse caso aqui, a gente precisou criar esse ponto de corte epidemiológico para o antibiograma com relação ao que a gente tinha, né, então a gente pegou aqui, ó, estreptopocos para os antibióticos, amoscilina, elitromicina, flofenicola, flossacina, oxetociclina e sulfocontrimetoplin. Então, a gente conseguiu determinar aqui o que é considerado do ponto para falar daqui para frente todo mundo é sensível. Então, são esses valores que estão aqui que estão na publicação que eu mostrei para vocês no slide anterior. E aí, no próprio artigo, a gente coloca aqui considerando o que é considerado de perfil de resistência e o que não é. E para marcar, para ficar mais fácil para vocês, olha, no caso dos estreptopocos, a gente vê que tem uma variação, né, entre isolados e perfil de resistência, onde a gente vê uma maior concentração de amostras resistentes à sulfa, algumas resistentes à oxi, algumas outras resistentes ao flofenicol, que é muito ruim para a gente, algumas aqui à muxilina. No caso de esgalácteo, a gente tem preocupação especialmente com a nossa base farmacológica, a oxi. E no caso do Aine, também, infelizmente, a oxi aqui sendo problemática. E aqui, eu só marco reforçando para vocês, olha, que desses isolados aqui, né, dos estreptos, a gente tem isolados considerados multiresistentes, que está aqui, três bases farmacológicas, com farmacológicas diferentes, apresentando resistência. Então, nesse caso aqui também, a gente tem bactéria considerada multiresistente. E aí, um outro que a gente tem do laboratório, que é importante, né, a Francisella oriental, esse que é um patógeno que tem aparecido desde 2012 para cá, então a gente considera ele ainda como emergente, mas tem dez anos que ele causa um problema bem sério na tilapicultura nacional, ele causa uma doença granulomatosa, então a gente vê uns pontos brancos, especialmente no rim, baço e fígado desses animais acometidos, e ele tende a causar alta taxa de mortalidade, especialmente durante o inverno. Então, a gente costuma observar a presença desses pontos brancos aqui, geralmente na nadadeira, né, peitoral, que a gente costuma ver, na nadadeira do sal, a gente está aparecendo também, esse animal, vocês veem que tem uma coloração mais escura, então ele tem melanose, no caso, esse outro aqui tem o aumento da cavidade silomática, esse outro aqui a gente tem uma isoftalmia bilateral, e o que a gente encontra mais comum aqui, fígado cheio de pontos brancos, né, aqui o baço também cheio desses pontos brancos, na víssia. e com relação a essa bactéria, um estudo foi do ano passado, 2022, publicado em 2022, onde foi feito essa avaliação do ponto de corte epidemiológico para francisela orientais. Nesse sentido, foram utilizados 89 isolados e foi realizado o antibiograma. Só que, como é uma bactéria que precisa de um meio diferente para o seu crescimento, a primeira coisa que precisou ser realizada é determinar qual o melhor meio para se testar essa metodologia, o antibiograma. Então, utilizando um meio de cultivo padrão, que é o milerinto, que eu comentei antes, foi possível ver só depois de muito tempo, em torno de quatro dias, essa fumacinha que vocês veem aqui, branquinha, mas bem pouquinho mesmo, que a gente consegue ver. Então, demorou muito tempo e mesmo assim a gente não consegue ter uma visualização do halo de maneira adequada. Então, nós, nós não, né, a equipe desse trabalho descartou a utilização do milerinto. O outro meio de cultivo é utilizar o que ele permite o crescimento dele, que a gente chama de cesteína coração, CH, e aí com relação ao CH, o importante para a gente é verificar quanto tempo no CH seria possível para fazer visualização e mensuração adequada do halo de inibição. Então, aqui um exemplo com 24 horas, aqui um exemplo com 48 horas. Então, para Francisella orientais, o médico tipo específico foi melhor para a gente foi o CH e o tempo de leitura também foi maior em torno de 48 horas. Os autores fizeram teste também com depois 72 e 96 horas, mas eles viram que a melhor leitura realmente é com 48 horas. com relação a 72 o halo já começava a reduzir as bactérias e conseguiu já ultrapassar o halo que a gente já tinha feito a leitura anteriormente. Então, nesse sentido, os autores fizeram esse cálculo considerado o que é ponto de corte epidemiológico e ali tudo isso aqui que eu deixei marcado para vocês em vermelho foram o que eles calcularam e dentro do que eles calcularam aqui, eles consideraram que é sensível ou não e aqui vocês conseguem observar nesse que eu marquei aqui em azul que foi obtido em torno aqui, de três isolados resistentes a ampicilina, três resistentes a amoxilina, três resistentes a inofluxacina e três anofluxacina. E aqui eu chamo a atenção como eu mencionei com vocês lá que eu falei do apiacua que embora o pessoal tenha utilizado a inofluxacina para o tratamento de tilápias com francisela orientalis de forma não autorizada ele já tem encontrado, já foi encontrado bactérias consideradas resistentes então isso é preocupante inclusive nesse antibiótico que eu vou colocar aqui para vocês como alternativo que tem se utilizado então isso é importante para a gente deixa eu reforçar aqui né com relação ao flofinicol todo mundo considerado sensível e aqui a oxetaciclina também considerado sensível então nesse sentido as nossas drogas podem ser utilizadas os nossos antibióticos podem ser utilizados para o tratamento da francisela orientalis e por último mais recente trabalho de 2023 tem esse novo patógeno que está causando doenças aí na tilápia né desde 2020 para cá então ele é uma doença é um agente causador da lactococose né e ele está hoje muito mais caracterizado como agente de doença em tilápia tá então ele é considerado um patógeno emergente como mencionei de 2020 para cá ele tem causado quadro de natação errática em coordenação no corpo de água tem causado opacidade córnea como vocês conseguem ver aqui e algo um pouco que chama atenção necrose também no tecido branquial tá então isso aqui chama um pouquinho mais a nossa atenção para a gente procurar a presença desse lactococos ou não mas claro eu não vou falar que todo animal que tiver essa necrose de branquia é sinônimo né de ou é quadro clínico de lactococos petal não existem outros agentes que causam isso também então tem até dois trabalhos na revista panorama da agricultura onde o professor Carlos demonstra os principais agentes que estão associados com causador de doenças em branquias de tilápias né de peixe de maneira geral e aí com relação a lactococos petal nesse trabalho como eu disse publicado em 2023 ele fez utilização de 30 isolados confirmados como lactococos petal e desses isolados confirmados como lactococos petal foi utilizado técnico de antibiograma além disso como não se tem um ponto de referência para lactococos petal foi realizado então o cálculo do ponto de corte epidemiológico que vocês conseguem ver nessa parte superior da tabela que está presente no artigo e além disso os autores colocam aqui marcado para vocês verem em cinza todos aqueles que foram considerados resistentes então aqui para um isolado para duas duas bases farmacológicas aqui para duas aqui um e cada um desses um então a gente não tem até o momento para o lactococos petal um isolado considerado multiresistente a diferentes bases farmacológicas mas a gente precisa preocupar em que sentido aqui no caso a gente já tem um isolado resistente ao fofinicol mas ele está aqui bem na tábua da beirada bem próximo então a gente precisa ficar atento a isso aqui nenhum do fofinicol e a gente também não tem nenhum com relação a oxi tetociclínico então provavelmente a utilização utilizando essa tabela aqui de referência a oxi pode ser uma solução para o tratamento de lactococos petal e que são trabalhos que já foram publicados tá então vocês viram a ordem cronológica aqui e o que eu preciso mostrar para vocês é o que eu tenho feito no laboratório com relação a esse tipo de pesquisa também tá então eu também preciso fazer o cálculo desse ponto de corte epidemiológico para alguns isolados no caso aeromona jambi que é um trabalho lá de Manaus e Eduardo e ela tarda que é um trabalho de mestrado da minha aluna aqui em Minas tá e além disso determinar a sensibilidade tanto para a aeromona jane como os lactococos que tem aparecido em espécies nativas tá e Eduardo e ela tarda pelo esse método de antibiograma eu gostaria muito de estar fazendo um mic também mas infelizmente o produto está em cotação desde o ano passado e ainda não chegou então a princípio do que eu tenho só antibiograma e é o que eu vou mostrar para vocês né e especialmente que é tambaqui que a gente tem trabalhado né tambaqui e agora também um pouco mais com alguns surubins também e aí com relação que eu preciso mostrar para vocês o que a gente tem feito aqui ó aeromonas de anda a gente tem 10 isolados desses 10 isolados 2 são de tambaqui com relação ao lactococos 3 isolados foram testados sendo 1 de tambaqui e Eduardo e ela tarda 14 isolados ó 21 isolados total sendo 14 de tambaqui e aí só para vocês verificarem uma diferencial um pouquinho com relação eu já falei lá das aeromonas móveis no caso da jande ela está sendo encontrado bem frequente nas espécies nativas no tambaqui igual vocês veem na foto aqui causando áreas hemorrágicas e áreas de erosão de otegumento bem áreas hemorrágicas aqui na superfície e vocês veem aqui no pirarucu como ele está com a superfície praticamente toda hemorrágica também tanto aqui próximo da região ventral como aqui na boca também e aí foi feito o antibiograma para ele nesse caso que a gente fez no início de 2019 e aí a gente também determinou o ponto de corte biológico para ele e a gente verificou com os isolados de pirarucu que são esses aqui dessa parte da coluna do lado esquerdo da tela e para outros que aqui tem tambaqui matrincham tem até de ornamental nessa outra parte direita da tela e aqui marcando para vocês olha a gente tem um infelizmente ó uma aeromonas que é resistente a um dois três quatro cinco seis sete antibióticos da que a gente testou então essa aeromonas aqui é muito preocupante para a gente tá e aqui só para vocês verem duas antibióticas aqui tem um diferente do que eu tinha apresentado os outros que é a amoxilina com clavulanato né e vocês veem que o clavulanato aqui não ajudou em praticamente nada comparado com a amoxilina quase sozinho né então não vale a pena pelo menos pariaromonas jambi a associação desses produtos e mas a gente tem outros aqui né considerado também resistentes então a 19 resistente elitromicina tá no caso aqui a gente tem a 05 tá resistente a vários outros também mas o que chama atenção e eu preciso ficar reforçando é aqui a 16 resistente forfenicol e a oxi e no caso aqui 5 resistente a oxi de novo reforçando né com relação aos que são legalizados para o uso em peixes no nosso país então só mostrando aqui e aí com relação a eduaziela que é um patógeno que a gente encontra com uma certa frequência em peixes aí no laboratório especialmente hoje eu posso falar que a gente tem meio a meio com relação a tambaqui e outra metade com relação a tilápia tá e ele tem sido encontrado em ambiente aquático muito facilmente também ele faz parte do trato gastrointestinal de alguns animais não é só de peixe não então até mamíferos pode ter ele também então aves aquáticas mamíferos pode ter eduaziela lá no seu organismo e quando a gente fala em quadro clínico que chama muito mais atenção para a gente né vocês olham na superfície do animal aqui uma área só de erosão e uma área hemorrágica tanto aqui na nadadeira dorsal como nessa outra nadadeira aqui também só que quando a gente faz a abertura desse animal a gente costuma ver os órgãos liquefeitos né ou ele pode ter presença de bolhas dentro da cavidade e quando essa bolha é estourada a gente costuma sentir um odor muito forte então a literatura fala de um odor fértil associado à produção de gás por essa bactéria e aí a gente fez o antibiograma para ela né então foi feito uma parte em 2021 e o restante a gente fez em 2022 né em conclusão no trabalho de mestrado da minha aluna como eu mencionei com vocês então aqui só para vocês verem então teve a formação do halo de inibição para os diferentes antibióticos testados então aqui dois diferentes isolados testados e aí no caso a gente fez né calculou o ponto de corte epidemiológico para ele também né e a partir disso aqui tem os dados para mostrar para vocês onde tudo que está em cinza são considerados então sensível e tudo que é preto aqui a gente considera como resistente então desses aqui ó reforçando para a gente flofenicol pode usar todo mundo sensível a oxetaciclina também sensível mas os outros como a sulfa que é um problema nofloxacina infelizmente é um problema a amoxilina parece para alguns também e no caso aqui metronidazol que é um que a gente testou não é utilizado na casa de piscicultura a gente não tem visto essa utilização tá mas a gente tinha no laboratório a gente testou e infelizmente olha como é que ela é resistente o uso dela e aqui só reforçando é o tanto que a gente tem de isolados considerados multiresistentes então uma, duas, três, quatro, cinco considerados multiresistentes e aí eu falei para vocês lá é o último que eu comentar aqui com vocês tá é do lactococcus que a gente tem isolado em espécies nativas também e a gente tem observado recentemente que dentro do gênero lactococcus a gente tem isolado lactococcus garve petaure um outro formosense e o lácteus esses aqui praticamente para espécies nativas a gente vai ter que testar se realmente ele é causador ou não de doenças tá no caso de surubia a gente sabe que o lactococcus ele é considerado impactante tem trabalho publicado desde 2017 nesse sentido mas esses outros formosense e o lácteus e a gente tem encontrado com grande frequência então para vocês verem que mencionando que já é considerado impactante para a produção de surubins esse aqui foto de uma tese de doutorado onde áreas hemorrágicas estavam sendo observadas no interior da cavidade celomática do pintado a área de ulceração aqui na superfície desse animal tá tanto a área desse aqui dessa figura também algumas áreas de ulceração e um animal aqui com a cavidade celomática estendida e aí a gente fez o teste então para o lactococcus e nesse caso que vocês veem que o meio de cultivo está um pouco diferente então ele tem sangue incluído no meio que é uma exigência para testes com lactococcus tá e vocês veem que tem a formação de um halo aqui também então a gente fez isso para os isolados calculando o ponto de corte epidemiológico para cada uma das drogas aqui testadas tá bom no caso na época quando a gente testou não tinha a oxitetaciclina então no laboratório tinha só tetaciclina e a gente conseguiu calcular aqui e a partir desse cálculo vocês veem essa figura onde a gente tem isolados também considerados resistentes que estão pintados aqui em vermelho e aqui uma coisa para chamar atenção olha a gente tem uma, duas, três considerados resistentes multiresistentes né e além disso essa aqui ó essa 18 de surubim ela é resistente tanto o forfenicol como a tetaciclina então essa aqui se espalhar pelo país né para a produção de surubim vai ser um problema bem sério tá então pessoal para finalizar aqui a apresentação só queria estar agradecendo né que tudo que eu coloquei que um projeto de pesquisa que eu tenho realizado nesse sentido está sendo fomentado tanto pela FAPEMIC como o projeto Procard Amazonas que possibilita isso tá bom e tem possibilitado fazer as pesquisas no laboratório tanto aqui em Minas como lá no estado do Amazonas e agradeço a vocês aqui por essa oportunidade de falar um pouco mais dessa área e o impacto que isso pode causar tá então eu fico aqui abertas as dúvidas alguma pergunta se tiver a gente pode estar respondendo tá bom obrigado obrigada pela palestra temos algumas dúvidas aqui no chat eu vou ler para você a primeira é da Dara ela fala ótima palestra o que impede a regulamentação de outras bases de antibióticos no Brasil Dara essa é uma pergunta que a gente tem que tentar conseguir resolver primeiro ponto nós temos hoje um contrato firmado com uma empresa onde ela quer fazer uma introdução de uma nova base farmacológica para ser utilizada em TILAB tá então a gente está com esse projeto de prestação de serviço desde início de 2021 na verdade 2021 onde sem precisar falar base farmacológica aqui mas a empresa já fez o contato com o Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura fez algumas listagens algumas exigências então para a gente conseguir fazer essa aprovação primeiro eu preciso que os isolados testados no teste em vitro igual fiz aqui para vocês mostrei para vocês que sejam isolados brasileiros eu não posso fazer a empresa pode ser multinacional ela quer colocar um produto que ela testou no Chile para aqui no Brasil não vai aceitar ela vai precisar que tenha um isolado brasileiro para testar com grande parte dos isolados brasileiros e provar que é realmente eficaz primeiro teste antibiótico fazendo teste de antibiograma ou MIC geralmente o pessoal do Ministério pede um MIC porque eu consigo avaliar qual a concentração que está sendo efetiva para aquele patógeno bacteriano outro ponto que eles querem é teste para o peixe pega o peixe propriamente dito primeiro verificar se aquele produto é seguro então a gente tem que fazer teste de toxicidade no peixe para verificar qual uma outra coisa importante que eles pedem é qual concentração que é não tóxico para o peixe então quando a gente fala teste de toxicidade beleza mas aí qual teste qual concentração que realmente não causa nenhum efeito nos tecidos do animal depois que eu tenho esse teste de segurança eu faço o teste de eficácia então da concentração que eu considerei como segura para o peixe qual vai ser possível inibir ou eliminar a bactéria do daquele hospedeiro animal no caso teste antilábia por exemplo então para isso a gente tem que seguir diferentes testes e esses testes assim geralmente a empresa contrata uma universidade para fazer igual ao nosso caso aqui e a gente monta todo um dossiê para eles relatórios para que eles possam ir até o ministério e falar assim olha meu produto apresentou essa eficácia a gente pode incluir ou não e pode ser que eles queiram outros testes e a gente precisa tentar fazer tá então assim a gente faz um teste manda o relatório se a empresa achar que já pode fazer um comunicado com o ministério eles verificam se está ok ou não ou se tem necessidade de outros testes a gente vai fazer também tá mas é uma regulamentação bem complicada e geralmente quem corre atrás é o fabricante mesmo tá o que eu tenho feito eu comentei é no caso o flofenicol e a oxitaciclina que já estão aí que é permitido eu quero verificar se eu posso usar em tambaqui se ele não tiver nenhum efeito tóxico no tambaqui eu posso falar assim olha com o trabalho publicado aqui com toda a diretriz experimental com nenhum erro estatístico eu demonstrei que pode ser utilizado tambaqui então o ministério coloca aí na bula que ele também pode ser utilizado tambaqui para tal bactéria por exemplo então a gente espera conseguir fazer isso ao longo dos anos aí para frente tá bom a próxima pergunta é da Juliana Barros ela fala para a utilização de antibióticos nas produções de peixe existe a exigência de receita se sim a mesma é cobrada nos estabelecimentos comerciais é Juliana essa é uma resposta mais difícil para te dar vamos assim com relação a qualquer produto farmacológico quando a gente fala antibiótico todo antibiótico precisa ter receita retida até tudo bem isso como eu saí do curso de graduação já tem bastante tempo eu não vi nenhuma movimentação contrária a isso né então precisa ser apresentado duas receitas onde uma vai ser retida claro aí você fala assim ah mas na casa agropecuária não pede isso deveria ser pedido tá se é necessário reter receita deveria ser pedido só que assim pode ser cobrado pode você conhece algum estabelecimento que não faça essa cobrança simplesmente pode fazer denúncia no conselho e o conselho de medicina veterinária vai lá verificar como está sendo essa comercialização do produto veterinário onde deveria ser feito essa utilização tá aqui um ponto importante para mencionar né nesse caso receita sempre pelo médico veterinário tá a gente não pode pegar um pode ser o outro profissional que vai emitir receita ou só de boca a boca não nesse caso aí a orientação é que o médico veterinário que seja responsável pela produção e que acha que precisa ser utilizado um antibiótico faça esse tipo de exigência tá então ele faz receita e faça aquisição mas assim eu não vejo isso para de verdade tá gente para produtos em casa agropecuários né tanto a entrega de receita e nem a cobrança disso tá bom Juliana a nossa última pergunta por enquanto é do Gabriel Bezerra ele fala parabéns pela palestra quais medidas podemos tomar para evitar o aumento da resistência de bactérias na agricultura Gabriel aí entra um ponto muito importante porque do que a gente tem o ideal seria tentar não utilizar antibióticos né porque geralmente a resistência está associada a uso indiscriminado de antibiótico e como eu comentei aí um dos casos né enofluxacina mesmo apresentando uma eficiência na teste em vivo com os animais não é preconizado e a gente já viu que existe alguns isolados considerados resistentes então à medida que eu vou utilizando alguns patógenos podem conseguir captar essa resistência ao antibiótico então o primeiro é não utilizar existem muitos grupos de pesquisa no nosso país que tentam verificar formas alternativas do uso desse antibiótico então tem grupo que trabalha com probiótico outro grupo que faz utilização de óleos essenciais outro com ácidos orgânicos de forma que evite a utilização deles tá só que assim ah eu posso falar que não é viável essa utilização do antibiótico não tem como eu falar se não é viável o peixe está morrendo lá o que que eu vou fazer o que que o veterinário o responsável técnico da produção vai fazer ele vai precisar ter uma abordagem ele pode mandar o peixe para o laboratório mas até eu conseguir o diagnóstico o que que ele vai fazer ele vai ficar esperando vai deixar morrer isso não tem como tá então uma das coisas que a gente coloca o que é evitar o osso de forma indiscriminada uma das coisas de relato que a gente escuta de alguns produtores é ah eu utilizei antibiótico eu usei antiparasitário eu utilizei desinfetante eu usei tudo e não funcionou isso tudo já está prejudicando inclusive qualidade de água aí também microbiota do animal também tá e o que a gente comenta muito em disciplina é o que eu preciso primar é pela qualidade ambiental qualidade qualidade nutricional do animal e manipulação dentro do que for necessário não exagerar então se eu tenho um ambiente aquático ideal bom se eu tenho alimentação adequada para aquele animal eu consigo fazer manipulação ideal o aparecimento de doença vai ser bem bem reduzido tá e para terminar o que você colocou aqui a nossa preocupação com relação às doenças é a introdução de uma bactéria numa determinada propriedade então se eu tenho algumas dessas igual eu mostrei para vocês que são consideradas multiresistentes se porventura eu comprei peixe daquela produção e não sabia que tinha aquela bactéria essa possibilidade de ter animal entrando em outra propriedade e essa bactéria chegando lá infectando os outros animais isso sim é um problema sério então a aquisição de animal de origem boa sabendo que lá não tem qualquer doença infecciosa é importante para a gente tá ótimo a gente não tem mais perguntas mas nós temos uma enxurrada de elogios à sua palestra a Ana Maria fala parabéns excelente explanação rico em conhecimentos a Bea adorei a palestra muito obrigada vários parabéns pela palestra a Vitória fala excelente palestra como sempre e é isso nossas dúvidas acabaram aparentemente se você quiser falar aí do congresso tá eu agradeço todo mundo aí parabenizando a palestra então isso aqui é algo importante para a gente estar comentando mesmo que realmente aparece né e essas bactérias resistentes e a nossa preocupação é como que a gente vai fazer para tratar esses animais né no caso da oxifofenicol se tivesse bactéria resistente a gente não tem muita opção nós queremos o que a que tenha produtos farmacológicos então essa dúvida da área é importante a gente poderia ter mais bases farmacológicas poderíamos o tanto que isso demora para aparecer a gente ainda está nessa dúvida muito grande aí tá e aqui eu pedi gente para o pessoal do grupo de estudo justamente para falar um pouco desse congresso que a gente vai estar realizando aqui na UFMG tá então no Cade 3 ali próximo ao prédio de engenharia então a gente vai realizar o congresso a gente chama na verdade o Encontro Brasileiro de Patologistas de Organismos Aquáticos que é um evento bianual e esse ano a gente vai estar presidindo né no caso eu sou presidente do comitê organizador e ele vai ser sediado aqui em Minas Gerais então eu estou colocando a data aqui para vocês dia 4 a 6 de outubro né que sendo realizado no próprio campus da UFMG e aqui eu estou colocando para vocês com relação aos valores né para fazer inscrição então o site esse que está aí abaixo né eventos congresso SNIP e no caso os valores para cada categoria de inscrição então vocês podem associar um Abrapoa que é importante para a gente então tem um valor mais barato para quem é sócio também e eu espero que vocês né especialmente do grupo de estudantes lá para a cultura possivelmente tem alguns trabalhos que vocês possam estar mandando lá nesse evento para a gente contar com a participação de vocês né especialmente a Mariana com os trabalhos dela com o Vibro e provavelmente tem alguma coisa lá nesse congresso com a gente e para aqueles que não são aqui de Minas Gerais e que estão vendo essa live que possam ter interesse de participar desse evento tá bom então Karen pessoal do grupo muito obrigado pela oportunidade aqui tá bom e estamos à disposição para qualquer coisa perguntar tanto aqui como lá no laboratório mesmo tá bom obrigado viu a gente que agradece a disponibilidade então pessoal a gente se vê na próxima terça-feira às seis e meia obrigada tchau tchau gente